E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo da série de Plants vs Zombies Battle for Neighborville Vamos continuar, né? Todo dia, 10 da manhã, tem vídeo dessa série Se você quiser ver desde o início, vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem um link para o Discord do canal, se você quiser entrar E eu li algumas dicas, sendo que são dicas que vocês me deram no final da série do Garden Warfare Porque o primeiro vídeo da série, eu ainda nem postei no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui Então não tem como eu ver as dicas que vocês me deram no primeiro vídeo Eu vou ver só no vídeo de amanhã Eu entrei e entrei nessa página aqui Tem aqui presente do Rux da Semana Qual é o presente? 50 estrelas De graça, tem injeção na testa, né? É nóis Olha as coisinhas aqui, rapaz Personagem Tá, é que eu joguei há pouco tempo, né? Enfim, estou começando agora, na verdade O que é isso? Eu nem Ah, olha só Tô com um soldado, não sei porquê Isso aqui é tipo o quintal, né? Só que dos zumbis Pedro Ô, louco Tá escrito aqui em cima A facecam deve estar na frente Mas tá escrito troque para as plantas É o que eu vou fazer Eu nem vou jogar com ele Porque eu quero jogar com ele pela primeira vez Com vocês nesse jogo aqui, né? Beleza Eu achei que não tinha quintal nesse jogo Mas tem sim Esses caras são jogador real, não são? Missão De ajudante da docinho Tá bom, né? Ajuda Sou uma planta presa em uma pelúcia O louco Me liberta dessa prisão Brinks Sou eu Major docinho Isso é só uma mensagem gravada Agora o negócio vai ficar sério Conheça o senhor Premiotron 9000 Vá pegar algo nele Depois volte aqui e me mostre o que pegou Toma umas moedas Valeu 30.000 moedas é muito? Acho que é muito Sei lá Compre um item no senhor Premiotron Vocês me falaram que tem como correr nesse jogo Ah, tem mesmo Olha Nossa Parece o Papaléguas Que maneiro Mano, isso aqui é uma referência ao Papaléguas Ali embaixo está o Parque Eufórico É uma área de jogador Contra jogador Com plantas de zumbis Certo É um ótimo lugar para passar o tempo e praticar Como destruir zumbis Você pode fazer isso por mim? Derrubar um zumbi? Tá Posso sim Derrube um zumbi Dica de viagem Esses pulos no ar levam ao Parque Eufórico E ao perigo É onde as plantas e os zumbis locais batalham sem parar Fim da dica Valeu Ikak Não é isso Ele é um turista Vocês viram? Ó Derrubar um zumbi Isso é uma missão Correto? Eu não sei se faz parte da história isso Deve ser um tutorial Mas é bom fazer, né? Uhul Toquinha Siga-me Tá, vamos lá Fiz um ambíguo já É, então Eu preciso fazer o seguinte Peraí Atacar Eu preciso O que é isso aqui? Mano, isso aqui é tudo novo pra mim Vamos correr Eu gostei dessa corrida Ó, ninguém segura Papaléguas total Esse aqui que é novo aí Não conhece o Papaléguas Pesquisa aí Vocês vão ver que ele corre do jeito aqui É Eu tenho que derrubar um zumbi Essa é a missão Onde estão os zumbis? E aí? É online, né? Onde é que estão os... Eu quero só derrubar um rapidão Coisa rápida Tá, tá aqui Já deu pra ver que tá aqui Ih, é um jogador real, né? Ferrou ainda Como é que eu vou matar ele? Meu Deus Pô, mas eu tomei um tiro ali Fiquei com um de vida Pô, eu renasço aqui em cima Até eu derrubar um personagem ali Vai... Vai acabar o jogo Acabar o tempo do vídeo, tá ligado? Deixa eu tentar Vou camperar Dá pra subir aqui? Olha só Cadê os zumbis? Tem alguém atirando em mim? Olha só Oxi O negócio sumiu do nada Pô, essa habilidade dele é roubada, hein? Eu acho que ele nem mirou Ah, eu não vou fazer essa missão, não Eu quero ir pro Mordestória Tchau Não, os caras aqui É nem inteligência artificial Não vale Renascer agora Vamos pras missões Isso aí é missão Eu não quero fazer Não tô muito afim Pra onde eu vou nas missões Da história Pulo feliz Pulo feliz A interação desse jogo aqui é maior que a do outro Compre um item Eu não quero fazer essas missões, não Depois eu faço Onde é que eu vou no Mordestória aqui? Vocês sabem Eu nem sei Esse aqui é online, né? É igual aquele outro Esse negócio aqui, será? Comprar Comprar ficha Não sei Pra cá, talvez Tá, esse aqui a gente sabe do outro Ó, a gente tem esses aqui tudo Eu vou jogar com o outro Eu vou jogar com a carnívora aqui Nesse aqui Vamos seguir essa ordem aqui Certo? Vamos lá Ó, a carnívora nesse aqui Beleza Tem esse aqui Aquela mira E atira Olha, que interessante O número 1 Tá, eu lembro dessa vida O número 2 Ela vai pro chão, né? E aí eu aperto o botão Pela Comer E o número 3 Tá, beleza Cadê o Mordestória? Joguinho, me ajuda, hein? Não é aqui É aqui? É aqui mesmo Eu lembro Eu conversei com ela, né? Se você parar de Parar as armadilhas dançantes Talvez eu pare de dizer Disco Tipo Disco Ei Baby Pelo menos eu achei Onde está o Mordestória Está 4% concluído Vocês viram ali E vamos lá Amanhã a gente joga com Uma Tipo Um outro personagem Seguindo a lista ali Ontem eu fui Que a dispari ervilha E hoje eu vou Que a carnívora Pelo menos eu achei Onde está o Mordestória E outra coisa Tem aquele Gnomo lá Que eu não peguei, né? Eu vi lá no início E não peguei Vou pegar agora Lembrei Ah, e vocês me falaram Que tem Se eu não me engano Que vocês me falaram São duas histórias Das plantas E duas dos zumbis Alguma coisa assim Beleza Encontre acessórios Certo É isso mesmo que a gente tem que fazer Filé Deixa eu só pegar Esse amigão aqui Gnomo dourado Eu mantenho Essa área livre De armadilhas Dançantes Para plantas Descansarem Aí sim Parabéns Te convidaria Te convidaria Para uma aventura Mas todo dia É uma aventura No exército Você é nossa melhor Esmagadora De zumbis Vou pegar os acessórios Estilosos Para cortador de grama Certo Manda o zumbi Boa Pinta Para composteira É melhor Para a terra Outra coisa Eu falei hoje Que hoje A gente ia explorar O mapa Mas olha só Olha o tamanho Desse mapa aqui Progresso E medalhas Olha o tamanho Desse mapa Galera Ó Mano Encontre acessórios Nessa missão A gente já vai Explorar bem o mapa Tá vendo Para onde a gente vai Encontre acessórios Tá aqui Tá vendo Acho que é aqui Né O que é O assento ali O mesmo sinal Deve ser aqui Ela anda rápido Anda Essa é a diferença Vocês me falaram Que Que nesse jogo Socorro E aí Tudo bom Amigão Meu Deus É aqui A missão Eu não sei Sabe Ajudar os outros É uma das coisas Mais legais Do mundo E você Quer ser ainda Mais legal Barão Vom Borsego É um Não é um zumbi Qualquer Ele é um barão Com um chapéu Maneiro Acabe com esse barão E pega o chapéu dele É isso mesmo Então vamos lá Começar a missão Eu preciso dos acessórios Para transformar Aquele carrinho Aquele cortador de grama Barão Balusa O coronel Milho Nesse jogo aqui Ele é mais feliz No outro Ele é mais Ranzinza Meu nome é Milho Jocoso E quero dizer Que sei Tudo sobre Ser maneiro Você precisa Muito do chapéu Do marão Vom morsego Para o cortador De grama Por que não Algo bem maneiro Tipo uma camiseta Havaiana Mano Você está usando Um pochete Mano Shorts Carga Uma pochete É brincadeira Só o chapéu Não queremos Que o cortador Fique legal demais Né Realmente Ainda bem Que eu sei Onde achar O chapéu Na cabeça dele Geralmente O chapéu Fica na cabeça Eu amo Piadinhas Eu vi Eu volto e meia E escuto músicas Emo Vinda dos esgotos Enquanto patrulha Eu não sei De mais nada Vai lá pra baixo Vai lá pra baixo Derrube o barão E pega o chapéu dele Aí a gente pode brincar De embaixadinha Enquanto o barão Vão morcego No esgoto A gente já foi lá Uma vez Ah não É um outro lugar A gente foi pra ali Uma vez Ah ela cansa E aí pessoal Coloca uma bocada só Pô naquela outra Naquela outra vez No vídeo de ontem Eu vim aqui com os amigos Eu tô aqui sozinho agora Então Toma cuidado E rapaz Ah eu lembro dele No No Garden Warfare Ele que fica estereotransportando Ele é maluco É o barão Amor cego Entendeu? Entendi Tá É ele que some mesmo Tá vendo Meu Deus Vem Galera eu sou novo no jogo E me ajuda aí Se eu morrer aqui rápido Fazer o que? O que que houve? O barão te amaldiçoou E vazou fora Esse cara é um amarelão O que que eu faço? Deixe o mata-morcego Do Dave Tá Entendi Sobreviva a maldição Beleza Musique é maneiro Estou, 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 estou vivo Esse tiro aqui Não funciona muito bem Não Pelo menos não Comigo aqui Consegui Sobreviver a maldição Mas e o barão O maluco lá Ah ele foi embora Um danado O que o barão Tá planejando aqui embaixo Futrica aí E vê se você acha Tá Enquanto você futrica Eu vou descobrir Como tirar você daí Vou furticar O negócio aqui Tá piscando O que que é isso aqui É só um zumbi legal Tá Vamos furticar Parece que tava piscando Um sofá com trocados Um sofá com trocados normais E não malignos Beleza Não tem nada aqui Um baú Eu gosto do baú Eu gosto do baú Encontre uma pista Deve ser aqui Ufa É só um armário Com gavetas Para gavetas A busca Continua Isso aqui Tá Então tá aqui Pelo meio Ué Eu tô meio perdido Aqui Eu tô meio perdido aqui Galera Eu já vim pra cá Olha Musiquinha rolando Ali no fundo Isso aqui Isso aqui Não deve doidão Ela não pula Muito alto Tem que fazer Umas manobras Aqui Será Mano Eu já olhei tudo Tem que sair daqui Não Se eu destruir os bagulhos Será que Bom Bom Então, galera, deu ruim Eu não sei o que fazer Apareceu uns bagunos para investigar Eu já investiguei Essa porta aqui, será que abre? Tem como subir em algum lugar? Mano, é sério isso? Eu não sei o que fazer não Essa está ali, encontra uma pista Ah Foi mal aí, a primeira vez, é brincadeira Segunda vez, né? O Barão está contratando Rodis Para levar o equipamento dele até Não sei o que lá Um showzinho de zumbis Vai colocar eles no frenesi por miolos Encontre o equipamento do concerto Eu abri uma porta para você Depressa, para o cinema Sem sapatos E segura os equipamentos Vamos lá Foi mal, galera Meu Deus, socorro É um cara de arco e flecha Mas ele vai tomar Herói dos anos 80 É só entrar? Quer dizer, nem sei se é aqui Olha ele aqui Interceptor inteira de equipamentos Vamos destruir isso aqui Talvez Eu vou morrer, velho Como é que restaura a vida Nesse jogo Ah, tá Meu Deus, fiz errado Para interceptar isso aqui Eu tenho que só Ficar perto, talvez É isso? Ok Ok Meu Deus, errei Mano, não tô entendendo Se eu não fugir, eu vou morrer Tipo, o jogo não explica como é que você intercepta Será que é só você matar os bichos? Mostra pra ele, tá Vou ficar atirando de longe Meu Deus Socorro Encontre o mais do mocego, tá ali Certo Isso aí já aconteceu antes, então tamo de boa Tá aqui Pronto Tamo vivo, hein, tamo vivo Meu Deus, são os zumbis Tamo aqui, tamo aqui Lavei eles Ok 14 segundos Eu escolhi a carnívora pra Né, pra ter um vídeo jogando só com ela Não é que é? Lâmpada premiada Porque eu jogo com cada um, né Boa, eu consegui O que a gente tem que fazer? Enquanto você lidava com os morcegos, o barão foi para o parque Corre pra lá antes que o show comece Derruba os zumbis do concerto Tá, vamo lá Vai ser de novo, mano Isso é chato, hein Meu Deus Tá, tem um camper aqui Vamos com calma, não precisa correr E se eu entrar aqui? Ih Tchau Vou morrer Socorro Tá, espera Esse jogo é difícil, hein, galera Ô, louco Vou pegar esse que tá no chão primeiro, né Esse jogo é difícil, mano Ô, louco Tá Vamos lá Super miolos E aí, amigão Sem treta, hein Vem de boa, vem de boa Vem tranquilo Que isso? Não vem afobado assim, não Vem tranquilo Só no soquinho, né Morreu Certo Certo, o que eu faço? Lá vem ele Aí sim Não deixa o tumbi se empolgar, hein Tá bom Derruba o barão, tá Que danado, fujão Tá, ele tá ali em cima ainda Beleza Ok, esse cara Ih, rapaz Quando a carnívora usa essa habilidade Ela fica bem lenta, né Vem cá Vem cá, vem Vem cá Metade da vida Metade da vida, boa Eu lembro dele no No Garden Warfare Fui pro lado dele Ih, me atingiram aqui, hein Tá, muito bem Fugiu, cagão Deixa eu matar os pequenos primeiro Ah, tem uma barrinha vermelha ali, ó Que cresce Assim que ela cresce Eu restauro vida Entendi Olha que eu vi Orelha Vem cá Ó, ele tá fugindo agora, cagão Tá quase Vem cá Ah, não dá pra pegar ele, não Não me dei mal aqui, hein Socorro Socorro Olha minha vida Cura aí, vida Vamos lá Cadê ele Mano, tu é chato, hein Nossa, finalmente Radical, meu senhor O chapéu do barão é seu Trimaneiro O famo vai passando os episódios Eu vou entendendo mais do jogo, né Pegou o chapéu do barão Encontro acessórios Beleza Ganhou uma moeda Uma medalha Dez mil moedas Cortador de grama com chapéu Fofo Adicione um correntão Mano, é muito rápido Mas deu certo O que eu tenho que fazer agora? Tá, eu tenho que ir pra cá, né E depois pra cá Vou pegar os outros itens Mano, esse aqui foi difícil, véi O jogo não dá moleza não, hein Mas deu tudo certo Conseguimos Amanhã A gente volta Como é que faz pra eu ir pro quintal? É aqui? É aqui Ih, rapaz Acho que eu fui pra uma partida, hein Eu queria ir pro quintal Mas enfim O vídeo Ah, boa Esse aí mesmo Então o vídeo foi esse, galera Amanhã a gente volta Pra pegar mais itens Certo? Eu vou só salvar o jogo aqui E é isso aí, beleza? Se puder deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo